Este grave acidente aconteceu por volta das 16 horas desta quinta-feira na PR-493, cerca de 4 quilômetros distantes de Itapejara do Oeste. Uma carreta carregada de farinha de trigo acabou virando na ponte em cima de uma Ford Ranger, que vinha no sentido contrário. Por sorte, o condutor da picape que estava sozinho no momento do acidente não se feriu gravemente, apenas escoriações. O condutor do caminhão também sofreu alguns ferimentos. Ele foi atendido pelos profissionais do SAMU e encaminhado a casa hospitalar em Itapejara. O morador próximo do local viu a cena do acidente. A gente escutou um estouro de um pneu, mas não se sabia o que era. Então eu olhei para o lado da BR, a carreta tombou e o meu pé estava junto. Então ele já me falou na hora que tinha um carro de frente que possivelmente poderia ter ficado esmagado embaixo da carreta. Então a gente pegou a moto e já cheguemos rapidamente aqui no local. Chama atenção que o ponto de onde aconteceu o acidente não havia guarde-reio, porque um outro acidente já havia danificado toda a estrutura. Facilmente os veículos envolvidos nesta ocorrência de quinta-feira poderiam ter caído no rio, o que por muita sorte não aconteceu. Esses guarde-reio aqui, na verdade, pouco adianta, na verdade, né, para proteger alguém, né, mas graças a Deus que não caiu para dentro do rio, né. Mas aqui dá muito acidente aqui, na verdade, nesse local. Tinha que ser mais alto o guarde-reio? Com certeza, eu acho que mais proteção, né, essa ponte praticamente está sem proteção, né. Hoje, graças a Deus, porque se estou aí ao lado, não tem nada, né. Então quem segurou esses motoristas aqui, eu digo que foi Deus. A rodovia ficou em meia pista até a limpeza do local, realizada pelo corpo de bombeiros e remoção dos veículos. A polícia rodoviária registrou ocorrência e orientou o trânsito. O caminhão havia sido carregado em Itapejara e seguia para o Rio Grande do Sul.